Programa Roberto e Meirinho Eu sei que quando está livre você vem correndo E olha quem está chegando no programa Roberto e Meirinho para uma super entrevista Uma longa estrada, uma nova história Mari Galvão e Mário Campanha, você não pode perder Eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro